Atenção, gente, tá chegando as eleições! Presta atenção, gente, você vota no candidato que você quiser. Tá entendendo isso que eu tô te falando? Você vota no candidato que melhor te representa. Esse papo de voto útil, não, porque temos que evitar um segundo tempo, tudo conversa fiada, isso aí é tudo pra manipular o seu voto, você é livre pra escolher o seu candidato. Se você acredita na proposta do Ciro Gomes, por exemplo, né, vote no Ciro Gomes. Se você acredita na proposta da Simone Tebbit, vote na Simone Tebbit. Se você acredita na proposta da Soraya, vote no Soraya. Do Lula, vote no Lula. Do Bolsonaro, vote no Bolsonaro. Você escolhe o seu candidato, você decide em quem você vai votar. Esse papo de não, porque fulano não vai pro segundo turno, não adianta votar nele, conversa, deixa isso pra lá. Não importa se vai ou se não vai, os números e tal. Você tem que ser livre pra decidir em quem você vai votar. É você que escolhe. É você que tem que analisar qual é o candidato que melhor te representa. E você vai votar nele e acabou. E se tiver segundo turno, você vai ver quem ficou no segundo turno e vai ver também quem melhor te representa e vai votar. E acabou. Você que tem que decidir. Você não pode deixar as pessoas manipular a sua cabeça. Tipo, não, vota no fulano por causa disso, por causa daquilo. Não, imagina, você vai votar naquele cara. Não, sério. Não, não. Não se deixe influenciar. Você decide em quem você vota. Você que tem que escolher. Você que tem que analisar em quem você vai votar. Afinal de contas, estamos numa democracia, certo? E isso é democracia. É a capacidade de você poder escolher quem você vai votar. Você escolhe. Você não pode deixar as pessoas te manipular, te influenciar o seu voto. Você é livre para escolher em quem você vota. Isso sim é democracia. Portanto, não se deixe influenciar. Decida em quem você vai votar, quem que melhor te representa e vote. E a respeita a opinião do outro. Se o outro quer votar no outro candidato, deixa ele votar. Ah, cada um escolhe em quem votar. E cada um tem a opção de decidir em quem vai votar. Beleza, gente? Isso sim é uma verdadeira democracia. E aí, gostou do vídeo? Me segue para mais dicas. Tchau!